Craques do mundo invadiram o Brasil e entre tantas feras é difícil escolher alguém. Todos estão em busca de uma só coisa, a taça dourada. Mas outra disputa promete chamar a atenção. Durante os jogos o público vai decidir quem foi o melhor em campo através de uma votação pela internet. Os torcedores vão ter o poder de escolher o nome das partidas, o prêmio é um reconhecimento para os jogadores e mais uma oportunidade para levantar um troféu. Sempre olhamos a maneira de se engajar com nossos fãs, com os fãs do FFW. A seleção dos meninos do jogo é sempre um dos temas mais discutidos. É debate pelos fãs do mundo e isso oferece uma ótima plataforma para todos nós. No lançamento oficial da premiação já deu para sentir o gostinho da Copa do Mundo. Nas vésperas do primeiro duelo da competição entre Brasil e Croácia, o clima já começou a esquentar. Quinta-feira acontece a tão esperada estreia da seleção brasileira. E no confronto, todos vão poder escolher o jogador preferido. Entre Neymar e Modric eu também vou votar na segunda parte para ser parte desse Budweiser 9.7.